Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, parece ter o flagrante do helicóptero Águia da Polícia Militar. Me dá as imagens do helicóptero Águia, é a PM pelo ar, pela terra, tentando localizar criminosos. Que ocorrência é essa aí, hein? Olha só o sobrevoo com muita técnica dos homens do helicóptero Águia da Polícia Militar. Esse é o Águia 20, é isso? O Águia 20 da Polícia Militar, sobrevoo por área residencial, você vê num outro ângulo aí das imagens captadas pelas câmeras da Band, um voo. Olha só a habilidade dos homens do helicóptero Águia, impressionante a habilidade desses profissionais. São pilotos extremamente treinados e que se colocam em situações de extremo risco para defender a segurança, enfim, atender a nossa população. Olha a ação do helicóptero Águia, essa é a região do Jardim São Gabriel, é isso? É bem próximo aqui à TV Band, hein? É bem próximo à TV Band, por isso essa variedade de câmeras aí por terra e também pelo ar. Essa é a câmera da torre aqui da Band, acompanhando o helicóptero Águia da PM. Olha, região do Jardim São Gabriel, o helicóptero na procura de um suspeito, esse suspeito teria participado de uma ação criminosa e fugido para uma área de mata. É essa a informação, é isso, ô Felipe? Área de mata, a polícia tenta localizar o criminoso, você vê que tem um policial ali posicionado bem na porta, né? Da lateral da aeronave na tentativa de fazer identificações, imagens pelo ar e pela terra, olha. O helicóptero Águia é um esquilo, esse helicóptero, né? De fabricação francesa montada, essa aeronave aqui no Brasil, que dá uma agilidade tremenda nas ações da polícia militar. Bom, o criminoso parece que fugiu, o que que é? Roubou um carro, roubou uma casa, o que que é? Ou é só um suspeito, ô Felipe? Bom, pelo menos a informação de que um suspeito, esse suspeito acabou se embrenhando na mata, tem um terreno bem ao lado desses prédios aí, né? Tem um terreno bem ao lado desses prédios, o suspeito acabou se embrenhando na mata, procura, feita pelos homens em terra e também pelo ar com o helicóptero Águia. Ele não foi encontrado, ô Felipe? Não foi encontrado? Não foi localizado o suspeito, a polícia continua tentando localizá-lo com o auxílio do helicóptero Águia da PM. A qualquer momento a gente traz mais detalhes dessa ocorrência para você. Pode vir comigo aqui, olha. É porque moradores de uma área ocupada de forma irregular no bairro Cidade de Ardinha, em Campinas, fizeram um protesto pedindo para a prefeitura disponibilizar para eles um local onde eles possam permanecer. Eles, por enquanto, estão no leito do VLT, o antigo metrô de superfície aqui de Campinas. Só que uma ordem judicial determina que eles devem deixar o local até o próximo dia 22 de novembro. Gente que não tem para onde ir. Gente que, sinceramente, é tratada que nem lixo pelo poder público, né? Que não enxerga o problema da subhabitação, da falta de moradias. Eu pergunto sempre, né? Onde é que estão as moradias do programa Minha Casa Minha Vida? Onde é que estão os programas habitacionais para atender a quem realmente precisa? Ou você acha que um camarada se sujeita a morar na favela porque ele quer? Ele se sujeita a morar num barraco que ele deu vontade? Muito pelo contrário. Se ele pudesse, ele estava curtindo uma boa casa. O problema é que ele não tem casa para morar. Muitos não têm sequer para onde ir. Se saem desses barracos, sabe onde vão morar? Debaixo da ponte, debaixo do viaduto, num banco de calçadão, de praça. É impressionante o descaso com quem realmente precisa. Num país onde o déficit habitacional é enorme, né? Onde as pessoas simplesmente não têm onde morar. Não têm um teto para permanecer. E os políticos prometem, prometem, prometem. Mas as promessas ficam só no papel, né? Impressionante. A Carla Ramil é quem traz os detalhes. É o drama, né? De quem está prestes a ser despejado. E por enquanto não encontrou nenhum caminho pela frente. Se você me perguntar que você é a favor de ocupação de área pública, eu posso até questionar. Eu acho que ocupação não é o melhor caminho agora. Meu camarada, vai deixar esse povo abandonado? É essa a pergunta que a gente faz. Vai deixar esse povo que não tem para onde ir abandonado? Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu ver a reportagem da Carla aqui, ó. Olho na notícia. Grupo de cerca de 50 pessoas fechou a avenida John Boy do Mope na altura da rodovia Anhanguera. O trânsito ficou complicado. Houve congestionamento. A Indec precisou desviar o tráfego de veículos. O protesto, que durou cerca de uma hora, aconteceu porque os moradores desta invasão, que fica no bairro Cidade Jardim, querem que a prefeitura ofereça um lugar digno para moradia. Já que nesta semana, policiais militares estiveram na ocupação irregular com um pedido de reintegração de posse. O lugar foi invadido há cerca de um ano. Segundo este servente de pedreiro que mora no local, ninguém vai deixar de cumprir a ordem de desocupação e, muito menos, atrapalhar o trabalho da prefeitura. A preocupação deles é que nenhuma das 300 famílias que vivem no espaço tem para onde ir. Nós queremos sair daqui de uma maneira pacífica. Agora queremos ainda deixar claro para a sociedade que estamos reivindicando o nosso direito. O manifesto também ocorreu para protestar a morte de um homem que faleceu durante a entrega do pedido de reintegração. Ele teria ficado nervoso com a presença da polícia e com o prazo de um mês para procurar outro lugar para viver. Segundo os moradores, assim que recebeu a notificação, seu Manuel Braga, de 48 anos, passou mal. Chorou muito porque não tinha para onde ir com a esposa e os quatro filhos. Ainda com a presença da PM no local, o pedreiro, que era epilético, sofreu um infarte e morreu aqui mesmo na invasão. A população, que vive de forma improvisada às margens dos trilhos do antigo VLT, sem água potável e energia elétrica, afirma que nem todas as famílias estão inscritas em programas habitacionais, mas que há muito tempo esperam pela promessa de um lugar melhor para morar. Eles prometeu moradia, creche, posto de saúde, benefícios e não está cumprindo com a palavra dele. O prazo para que as pessoas deixem a invasão vai até o dia 22 de novembro. Quem vive aqui agora tenta descobrir uma nova forma de resolver o problema. Existem crianças, existem pessoas deficientes, existem pessoas de tudo em quanto, cidadãos de bem, que você possa imaginar que está aqui em busca, não de briga, de baderna, está aqui em busca de uma moradia pronta, de uma moradia digna, que possa morar com ordem e com decência. A pergunta que se no ar é a seguinte, você acha que o camarada que mora numa favela como essa aí, numa subhabitação que não tem energia, não tem água, não tem luz, não tem absolutamente nada, ele gosta de viver assim, é claro que eles não gostam de viver assim, é claro que eles não gostam de viver assim. São vítimas de uma sociedade que exclui e, acima de tudo, de políticos que parecem até interessados nesse tipo de coisa para depois vender promessas nos horários eleitorais, para conquistar espaços durante as eleições. É a impressão que eu tenho, sinceramente. É a impressão que eu tenho. O pior de tudo é deixar esse povo sem resposta, sabe? O pior de tudo é deixar esse povo sem resposta. Ontem aconteceu uma assembleia, é isso, Felipe? Ontem aconteceu uma assembleia dos moradores que deveria contar com a participação de um representante da prefeitura, só que esse representante não apareceu e o grupo, agora à tarde, foi até a Câmara Municipal para pedir apoio dos parlamentares. E aí, enquanto isso, a Coab rebateu por meio de nota, informando que não houve nenhum encontro marcado, nem ontem, nem outra data, pelo menos por enquanto. É, mas não é nem interessante para a Coab lidar com essa gente, né? Para que a Coab vai ajudar esse povo aí, né? É melhor o cara que trabalha na Coab, que dirige a Coab, que mora numa casa maravilhosa, né? Que vive lá com água, com luz, ficar no conforto do escritório no ar-condicionado, do que atender é quem realmente está precisando. Ô meu Deus do céu, sabe? Eu estou cansado de ver o povo sofrendo, eu estou cansado de ver o povo excluído. Acho que as pessoas se sujeitam a viver nessa situação aí porque querem. É claro que não querem viver nessa situação. Mas na hora de ajudar... E assim, sabe o que é mais curioso dessa história toda? É que se eu for perguntar para essas pessoas, essas pessoas estão até dispostas a pagar um valor, ainda que simbólico, pelas moradias onde elas possam morar. Né? Nos programas habitacionais. Só que nem esse acesso elas têm. Nem o direito de entrar na fila e depois ser contemplada parece que elas têm. E aí gastam dinheiro, uma fortuna no ralo da corrupção e resolver o problema de quem precisa, ninguém resolve, né? Isso no nosso país, que infelizmente é o país da exclusão. Faça-me o favor, vamos continuar monitorando essa situação aí. Vem comigo aqui, olha. Um homem foi preso na madrugada, suspeito de integrar uma quadrilha, responsável por receptação de cargas. Ele estava em um terreno que já foi usado para guardar veículos roubados. É a tal da receptação, né? Que é o crime que alimenta o roubo, alimenta o desvio. Quantas pessoas não estão aí alimentando criminosos que tiram a vida de inocentes porque elas querem comprar produtos roubados, sem nota, por um valor diferenciado? Ô, brincadeira isso aí. O Edson Silva está comigo, me dá as imagens. O rapaz foi preso na madrugada. É isso, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Policiais militares de Campinas localizaram na Avenida das Amoreiras, na região do bairro São João, o local que era uma espécie de estacionamento de caminhões que tiveram cargas roubadas na região. No local estavam três homens, mas apenas um deles, identificado como Nilson Monteiro dos Santos, foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado. No terreno estava um caminhão com chassi e placas adulterados e também dois semi-reboques vazios. A informação é que as carretas transportaram uma carga de açúcar que foi roubada na rodovia dos Bandeirantes, próximo de Campinas, isso há dez dias. Os policiais encontraram ainda documentação indicando o roubo de uma outra carga, uma carga de fertilizantes, isso ocorrido há dois meses. Portanto, o local era uma espécie de entreposto de cargas roubadas, e isso está sendo investigado pela Polícia Civil de Campinas. O homem preso disse que o terreno é um estacionamento para caminhões e carretas. Ele admitiu que o lugar não é regulamentado e que cobrava R$ 250,00 para receber os veículos. Lógico, ele disse não saber que eram veículos roubados, mas houve a comprovação das irregularidades e por isso ele foi autuado por receptação. A polícia fixou uma fiança de R$ 10 mil, dinheiro que ele não dispunha para recolher no momento, e por isso o destino aí do Nilson foi a cadeia anexa ao segundo distrito de Campinas, no bairro São Bernardo, Rodrigo. Olha, o Edson Silva trazendo informações aqui na tela da Bande, essa ação de criminosos, o que os criminosos fazem? Eles guardam esses caminhões, guardam os carros em estacionamentos para esperar passar ali o calor do crime. Aí depois, tranquilamente, saem com esses veículos pelas ruas, levam para desmanches ou comercializam esses veículos para pessoas que querem peças irregulares, enfim, nos chamados desmanches clandestinos. Essa é uma realidade, infelizmente. Na nossa região que vive um crime de roubo de carga atrás do outro. Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I, consideradas rodovias perigosíssimas. Perigosíssimas para quem faz transporte de mercadoria, onde agem os piratas do asfalto, onde agem essas quadrilhas especializadas em roubar carros, em roubar, aliás, em roubar carga, em roubar especialmente cargas eletrônicas e que são valiosas e de fácil comercialização. Outro dia roubaram a carga de computador aqui na Bandeirantes. Estavam saindo de uma empresa da região. Roubaram a carga grande de celulares. E assim vai, né? É impressionante. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no Brasil, gente, para Campinas e região. Vem comigo que tem ação da polícia. A Polícia Civil de Indaiatuba encaminhou à Justiça detalhes a respeito da prisão de um dos principais líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo. Ele estava foragido, foi recapturado na última terça-feira. A Carla Ramil tem todos os detalhes e traz para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Marcelo José Marques, de 41 anos, conhecido como General e Irmão M, foi preso depois de um trabalho de inteligência do Setor de Investigação Geral da Polícia Civil de Indaiatuba. A prisão aconteceu na casa dele, no Jardim Esplanada, bairro nobre da cidade. A Polícia Civil de Indaiatuba já estava monitorando familiares dele que aqui reside. Os policiais visualizaram ele no imóvel, no bairro Jardim Esplanada. Fizeram a entrada no imóvel e conseguiram detê-lo. General era procurado da justiça há dois anos. Ele foi preso em 2006 por tráfico de drogas. Cumpriu parte da pena, mas fugiu. Em 2011 foi recapturado e na abordagem apresentou documentos falsos e foi novamente preso. Ficou 15 dias no regime semiaberto no presídio Ataliba Nogueira, em Hortolândia, e mais uma vez conseguiu fugir. Ele já foi preso algumas vezes por tráfico de drogas, numa primeira vez, depois por uso de documentos falsos. E recentemente ele se evadiu do Ataliba Nogueira em novembro de 2011, dezembro de 2011. Marcelo é apontado como uma forte liderança de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Tem alguns históricos já relacionados a esse apelido, principalmente Irmão M. E a polícia vai continuar investigando no sentido de identificar qual era a ramificação, qual a liderança que ele exercia nessa facção criminosa. Sob forte escolta policial, o homem foi levado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. Mas deve ser encaminhado nos próximos dias ao presídio onde cumpria a pena. Para mim o grande problema é o seguinte, os caras prendem esses líderes de facção, prendem esses suspeitos que são levados à cadeia, e da cadeia eles continuam comandando o crime. Da cadeia eles continuam resolvendo as coisas aqui fora, porque tem telefone celular, tem facilidades na cadeia. O crime manda na cadeia. O crime manda na cadeia. E aí eu te pergunto, o Estado o que faz? Mas, hein, quais são as ações do Estado nesses últimos anos é que você analisa e diz, olha, são ações que efetivamente acabaram com o poder do crime organizado. Nenhuma! Nenhuma! Prometeram bloqueadores de celulares na cadeia. Onde é que estão os bloqueadores de telefone celular? O telefone que continua servindo de ferramenta para a comunicação desses criminosos. Onde é que estão os regimes diferenciados, cadeias, modelo? Não, as cadeias continuam abarrotadas de gente, com uma corrupção imensa, imensa, na área da segurança pública. Outro dia o Ministério Público denunciou aqui gente que fazia vistas grossas para o tráfico de drogas. E as cadeias continuam abarrotadas de gente, continuam recheadas de criminosos que têm acesso ao mundo exterior por meio do telefone celular, que continuam dando ordens, e o cidadão preso em casa, com medo da força do crime organizado. É, é terrível meu camarada. Vem comigo aqui, parece que tem operação contra roubo de veículos e que voltou aqui a Campinas. Essa operação é importantíssima, né? Para fiscalizar o comércio de peças irregulares. E eu repito sempre aqui, quem compra peça irregular é tão criminoso quanto quem rouba. Nesse roubo se originam várias ocorrências, que terminam até com a morte de pessoas inocentes. Felipe Pereira está ao vivo, tem imagens, deixa eu ver as imagens. Ô Felipe, mais uma ação do Campinas Segura. Tomara que a polícia possa, efetivamente, encontrar um caminho aí para combater o comércio de peças irregulares. Viu, Felipe? Pois é, Rodrigo. Boa tarde. A você que acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Essa operação que começou lá no final de 2011, a gente até acompanhou aqui no Brasil Urgente todo o início dessa operação, a Operação Campinas contra o Roubo de Veículos, que tem justamente o objetivo de verificar se as peças vendidas nessas lojas que estão espalhadas pela cidade são de fato verdadeiras ou então vieram de carros roubados. A gente está vendo aí as imagens dessa loja que fica aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, bem perto do Grupo Bandeirantes, inclusive na Vila Joaquim Inácio. Essa loja, Rodrigo, que já tinha sido vistoriada antes pela equipe da operação. Lembrando que essa equipe é formada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Siretran e também a Secretaria da Fazenda. Tudo isso com o objetivo justamente de verificar as peças. Nesse estabelecimento, que já tinha sido lacrado na outra vez, essa operação nessa loja aconteceu no ano passado, mas especificamente em julho do ano passado, a loja já tinha sido lacrada. E hoje foi lacrada mais uma vez pela falta de alvará. As peças estão passando por perícia, passam ainda por perícia nesse momento, para verificar se foram retiradas de veículos roubados ou não. A gente espera ter essa resposta aí nos próximos dias. É um trabalho bastante delicado da perícia, né, Rodrigo? Principalmente pela quantidade de peças que a gente pode observar nas imagens. É muita peça, né? Boa parte das peças que são comercializadas nesses estabelecimentos Vem de leilão, vem de origem até lícita. O problema é que ali vira uma bagunça, né? Em alguns casos mistura-se peças que são peças licenciadas, legais, com peças do mundo do crime. E aí, meu camarada, cai a casa, né? Aí cai a casa, derruba tudo e só alimenta o crime, o roubo e o furto de veículos que tão mal fazem a nossa sociedade, né? São dois crimes terríveis. O furto é aquele que você não vê, né? Mas que te surpreende e que te causa aí prejuízos enormes. E o roubo, né? Geralmente a mão amada. Quantas pessoas já não perderam a sua vida porque o bandido queria levar o carro? Aí a sua vida ficou valendo um carro. É brincadeira também isso aí, viu? Obrigado ao Felipe Pereira falando ao vivo. Aqui no Brasil, gente, para Campinas e região...